Oi Lucas, hoje tá tão calor que eu vou ter que fazer o vídeo aqui, de dentro do freezer. Lembra quando a gente voltou de Fortaleza pra São Paulo e eu tava andando uma vez na rua? Eu era bem pequenininho, eu tava andando com a mamãe e fazia tão frio que eu pedi pra ela pra alguém desligar o ar-condicionado, pelo amor de Deus. É, mas agora que eu cresci eu percebi que eu tava viajando, cara. Eu preciso pedir pra alguém ligar o ar-condicionado dessa cidade. É, olha aí, eu não tô de sacanagem não, cara. Duas da tarde fazendo 37 graus, amigo. Fora secura, que a gente tá em São Paulo, né? Cê sabe. O sol, cara, não tá perdoando ninguém. Hoje eu fiz de longe a caminhada mais sofrida até a sala de aula. Saca só, nem minha sombra tava aguentando. Devia ser proibido ter aula nessas condições, cara. Mas ufa, tem ar-condicionado por aqui. E tirando que as condições estão perfeitas pra você colar de chinelo, né? Naquele traje mais à vontade e tudo mais. Ou então, nem aparecer. O segredo dos guerreiros que conseguem sobreviver a esse calor absurdo é beber bastante água, cara. Essa dica é preciosa. É o seu maior mixer de água aqui, ó. Como é que tá aí no Rio, Lucas? Porque por aqui, eu acho que o sol já já vai derreter uma pessoa. Ninguém tá aguentando. Cê tá com calor, Val? Tem mais não. Mas tá um pouco. Tchau.